Só deu o mexidão agora, beleza, vamos jogar aqui dentro O ovo já com os temperos, com tudo aqui Fazer o nosso mexido Vamos esperar O ombigo de banana agora E agora é só escorrer ele E misturar aqui dentro, que vai ficar chique Pessoal, agora sim, deu duas servidas nela Agora vamos fazer o fritamento junto, todo mundo junto O ombigo da banana, com milho verde, com milho refogado, com ovo Pra ficar chique Não frita demais ela na gordura não, que ela murcha mais ainda Faz e depois você taca ela por cima assim E só dá uma mexida também e o trem já tá chique Esse é o refogado de imbigo de banana com milho verde, tá bom? Pra que ficar chique no último E aparecendo que é carne, né? É, depois se você quiser Pô, Fabinha, põe no prato, não me põe aqui não, que estraga Isso aqui é um refogado mesmo assim Fala farofa, mas não é Esse refogadão aí, só pra pegar o tempero aí Quatro, cinco ovos, um imbigo de banana, três espigas de meio Taca todo mundo aí, refoga Mas ferve duas vezes o brote de banana, o imbigo da bananeira Pra ficar bem molinho assim, tá bom? Chique Tirado ali que nós não quer que queima Cortar esse coentro, chique no urto Pessoal tá saindo a nossa hortinha aí na porta de casa O trem vai ficar no doze, hein? Chique Aí, ó, coisa ajeitada Isso é coisa que você pode rodar o São Paulo inteirinho Que você não acha num restaurante Você pode achar aqui no Vidal, você vem passear, ó Então, parece carne, né, amor? É, quem é os veganos aí, ó Olha aí, ó Pra quem é Contra aí, ó Costumo de carne, olha aí a dica, ó Olha que coisa chique, tá vendo? Fica tipo carne de jaca de ciado, ó Coisa top E agora, como é que eu vou experimentar? Pessoal, já apanhei um pouco aqui na cumbuca Tá pelando o trem Vamos ver como é que fica a qualidade da molecada Que só fumaça e tudo Falar pra vocês, pessoal, pode fazer O que eu vi, dá o garante, hein? Quer experimentar? Como que ficou bom? Pessoal, então tá aí a dica A dica do Vidal Mais uma vez O imbigo da banana bem refogadinho aí Com ovo e milho verde, ó Tá aí que fica chique no urte, tá bom? Pode fazer aí que é coisa O duro vai ser vocês acharem o imbigo da banana Se vocês não morarem no site Mas vocês começam isso aqui Vocês não esquecem mais nunca E aí E aí E aí E aí E aí